Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. O convidado dessa semana é o professor doutor Gerson Leite. E o tema do nosso podcast foi treinamento para triatletas. Bom, o Gerson, além de ser educador físico, ele é fisiologista, ele é doutor em fisiologia. Então, ele explicou muito dessa parte do trabalho que ele faz, esse complemento que ele tem ao treinamento esportivo. Os testes que ele faz, ele cuidou e cuida de vários atletas profissionais brasileiros. A gente citou alguns exemplos aí no podcast. Inclusive, ele cuidou da Luísa e do Messias por muito tempo. Hoje está com o Fernando Toad. Então, foi bem legal ele comentar um pouquinho desse trabalho e desenvolvimento de um atleta profissional. Falamos bastante também sobre a questão dos atletas amadores. Então, os principais erros dos atletas amadores em treinamento. Então, ele explicou um pouquinho disso. Explicou também como os testes fisiológicos, né? Procurar um cientista do esporte pode ajudar um atleta amador. Então, mais um episódio muito legal. Espero que vocês curtam. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o MTCast. Hoje, com a gente, o professor doutor, ó, professor doutor, Gerson Leite. E aí, Gerson, beleza, meu velho? Fala, meu velho. Tudo bem, e você? Ótimo. Beleza. Esse cara aí está mais difícil de falar do que o Frodeno. Falei com o Frodeno, não falei com o cara. É muito corrido, mas a gente consegue. Sempre dá certo. Sempre dá o jeito. Bom, antes da gente começar a falar rapidamente aqui do nosso patrocinador, AZ2, que está aqui como nutrir todas as ativações que a gente faz. Então, o Jãozinho da AZ2, vou deixar para vocês aqui o link na descrição do episódio. E quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, tem o QR Code aqui em cima, que vai direto para a loja deles. E não esquecer também de seguir, compartilhar, ativar as notificações, mandar para os amigos, para os inimigos, para todo mundo, para a gente bombar aí o podcast. Bom, meu velho, vamos começar do começo, né? Antes da gente falar, a gente vai falar sobre bastante coisa aqui. A gente já estava no aquecimento aqui, já adiantando assuntos. Como é que foi o teu início como atleta? Como é que você começou a gostar de esporte, a pensar em esporte, para depois virar a tua profissão? Basicamente, eu fui atleta de futebol, com categoria de base, até 16 para 17 anos. E nessa época, eu andei muito, sempre andava muito de bicicleta, né? Ia para os trens de bicicleta, rodava muito de bicicleta. Eu sou de São José dos Campos. Então, eu rodava de bicicleta para tudo quanto é canto lá. E mais ou menos ali com uns 16 anos, quando eu estava meio para parar de jogar, eu comecei a rodar na estrada com meus primos, para fazer... ir para o sítio da tia, que era em outra cidade. Então, a gente fazia aquele rolê na estrada de 40 quilômetros. De motão bike ou já era ruim? De motão bike, um pouquinho de água e vambora. Aquela coisa de louco, né? E aí eu fui pegando o gosto e acabei comprando uma Calói 12 na época, há séculos atrás. E comecei a rodar na estrada, a tentar ler coisas na internet, porque eu não estava engateando na época ainda, e buscar coisas de revista, coisas de internet, como fazer os treinos, como se hidratar, né? Então, usava muita hidratação, levava aquelas duas garfinhas, três e tal. Então, passei a gostar muito do ciclismo a partir disso. E descobri uma asma. Na época, ainda se indicava natação, um trasmático. Hoje a gente já sabe que isso não é mais o caminho, mas na época era. E eu comecei a nadar. Então, assim, como você está nadando, você está pedalando, já... Sempre admirava, assim, os triatletas. Fernando da Queda, Leandro Macedo, Mazan, que saíram as revistas, né? A gente pegava as revistas, sempre tinha esses caras lá. Então, comecei a ter mais gosto pelo triatlon e queria participar de provas. Mas fui participar de provas um pouco mais tarde, já ali com uns 22, 23 anos. já durante a faculdade de Educação Física, sou formado em Educação Física, lá pela Unesp de Bauru, que foi onde eu comecei também a trabalhar com atletas de triatlon. Estou lá no ano de 2003. Então, participando de provas, quem é da mais das antigas vai lembrar das provas lá em Porto Ferreira. Não sei se você participou lá, Gabriel. Não, eu sou jovem. Não, mas não participei. Eu fiz uma prova já em Porto Ferreira, mas muito mais, sei lá, 2015, 2014, talvez. É, mas tinha umas provas bacanas, umas provas fortes lá, né? Então, a gente ia muito para Porto Ferreira participar das provas. Então, aí foi o meu início nesse mundo do triatlon, né? E comecei, ao mesmo tempo que eu comecei a ler muito, um professor da faculdade me deu uma revisão, que era uma revisão científica sobre treinamento de triatlon, fisiologia do triatler, que era de 1989, a primeira revisão sobre triatlon que saiu no mundo. E eu tive que me virar ali para ler e tal, tal, tal. E aí peguei gosto e passei a devorar tudo que tinha sobre triatlon, escrito em português, em inglês, eu estava correndo atrás. Então, caminhando, mais ou menos, o começo foi assim, né? Mas você chegou a pensar aquele sonho de ser atleta de triatlon? Ou depois que você abandonou o futebol, você já falou, ah, cara, esse negócio de ser atleta é complicado? Ah, eu pensei sim, com certeza, mas percebi logo, né? Eu sempre fui muito rápido, né? Então, por quase um ano, eu treinei para 100 metros rasos também, nessa adolescência, nessa fase de saindo do futebol. Então, treinei para 100 metros rasos. Então, sempre fui muito mais rápido do que resistente para correr. Então, quando você começa a fazer longa distância, você percebe que você não, né? Mesmo você treinando duro, 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 e as coisas não começam a se desenvolver, você começa a dar desanimado. E foi o que aconteceu comigo na época. Então, eu continuei na faculdade competindo como velocista, né? 4 por 100, 100 metros rasos, só de distância, mas treinando aí, apaixonado pela endurance, comecei a treinar atletas corredores de longa distância, alguns ciclistas, entre atletas. Então, eu abandonei, assim, também na faculdade já, abandonei, falei assim, pô, eu vim aqui para estudar. Então, o negócio é ser profissional da área, e não mais atleta. Só de estar participativo, de vez em quando, participar de prova é uma coisa, mas ser profissional, eu já percebi que não era a minha, não. E o futebol você largou na época porque peneira essas coisas ou desiludiu também? Futebol é um mundo muito difícil, cara, porque não depende essencialmente de você, para você crescer, né? Diferente do triatlo. Se você tem uma boa genética e se esforça para treinar bem, você evolui bem. No futebol, mesmo que se você evolua bem, se você não tem um empresário, você não é ninguém. Então, você não é indicado para o time, você não vai para os grandes clubes, e como você não tinha empresário, nem sonhava com isso, nem entendia disso, meu pai também não gostava muito que eu jogava, aí eu já acabei, ele queria mais que eu estudasse do que que eu jogasse, né? Então, eu fui atrás do estudo e desencanei do futebol. Hoje, nem assisti jogo, eu não assisto, cara. Você jogava em que posição? Eu comecei no meio-campo, mas eu virei quarto-zagueiro. Quarto-zagueiro habilidoso. Quarto-zagueiro habilidoso. Quando o cara começa a falar, eu comecei ali, foram me botando mais para trás, mais para trás, e falaram, nossa, isso aí realmente não nasceu para jogar a bola. Eu nem tento. Eu já me escalo como zagueiro. Então, a gente fala, cara, fica o zagueiro aqui, melhor, já vê que não tem talento. Quando o cara se auto-intitula zagueiro... Entre os ruins, hoje eu jogo no meio, até no ataque. Mas entre os bols, eu jogo na zaga. Não, meu futebol melhorou quando eu fiz teatro, porque eu ia fazer aquele futebol do trabalho, aí os caras não tinham preparo físico nenhum. Com cinco minutos, você começa a zagueiro. Com cinco minutos, você já era atacante, zagueiro, lateral, tudo ao mesmo tempo, e os caras, tudo mortos lá. Você fala, pô, agora eu jogo. Não é só isso. Só errei o timing. E aí eu vi, eu estava lendo lá no teu histórico, que você começou a fazer até engenharia civil, e depois você migrou para a educação física, com o lapso ali. Na verdade, nessa coisa de jogar futebol, eu brincava um pouco de vôlei, então, assim, de correr, velocidade, de pedalar. Você fica nadando, você começa a passar para uma coisa, você começa a gostar mais. Só que assim, meu pai já trabalhava com uma área que era a área de engenharia civil, mesmo não sendo engenheiro, ele não era engenheiro, não é engenheiro, mas trabalhava nessa área. Meu irmão virou engenheiro civil, então, eu estava meio, meu irmão é mais velho, então, eu estava meio seguindo ali a sombra de todo mundo. mas na faculdade, eu não me identificava com o curso, né? Aí, chegou uma hora que eu falei, cara, não tem por que eu fazer esse curso, porque isso não é um negócio que eu me identifico, não é um negócio que eu gosto, não tenho prazer de estudar nada do que eu estudo aqui. E aí, eu falei, vou estudar educação física, mas eu vou estudar de verdade, então, eu vou estudar para valer. aí passei em várias universidades e tal, e acabei indo para o Unesp, e aí, depois, eu fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, aperfeiçoamento fora do Brasil, fui estudar mais, né? Mas, quando você gosta do negócio, você acaba desenvolvendo, não tem jeito. É, querendo ou não, você usa os cálculos da engenharia, você acaba ainda usando hoje, mas de outra forma... Não, eu mexo o condomínio todo dia. estava aí, você só não esperava que fosse dessa forma, né? Dentro da educação física. Eu mexo com o número todo dia, não tem jeito. E a gente estava até brincando com você aqui no offline, que a gente começou a gravar, que você começou a trabalhar com o triatlon em 2003, né? Foi. Como é que era essa realidade, cara, do triatlon em 2003, em formação, enfim? Cara, foi muito louco, porque, assim, na época eu estava fazendo faculdade e morava em Bauru. Eu morei quatro anos em Bauru para fazer a faculdade e lá não tinha nenhum treinador de triatlon. O treinador mais conhecido e mais próximo era o Cali em São Carlos. Só que Bauru em São Carlos dá ali uns uns 150, mais ou menos, né? para ficar em Voltana é meio dureza. O Cali, apesar de ser um cara bacana, ele não era muito, não era muito aberto a receber estagiário, né? Cheguei a tentar fazer estágio, ele falou que não daria na época, e tudo bem, né? A forma que ele trabalhava. e eu passei a me pautar, então, eu fui fazer estágio na equipe de ciclismo de Bauru, eu fui fazer estágio na equipe de natação de Bauru e na equipe de atletismo de Bauru para entender mais os três esportes. E, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar o triatlon com os artigos de triatlon. Então, eu vasculhei todas as bibliotecas do Brasil que tinham um texto sobre triatlon e eu existia nas bibliotecas, ainda acho que ainda existe hoje, mas com a internet mais avançada é mais difícil, que antigamente os artigos não estavam todos em PDF, as revistas científicas eram todas impressas, a grande maioria. Então, você tinha que ir na biblioteca pedir o artigo e a bibliotecária procurava o artigo nas outras bibliotecas públicas do Brasil e essa biblioteca tirava uma cópia do artigo, na revista tirava uma cópia e mandava por correio para a tua biblioteca, você ia lá na biblioteca, pagava esse artigo e você poderia ler. Então, eu mapeei nessa época, eu mapeei quase 100% dos artigos científicos escritos sobre triatlon do mundo, uma coisa inclusive viciável, de nerdão mesmo. E comecei a pedir na biblioteca. E aí, a bibliotecária fazia contato com a USP, com a Unicamp, com a FRJ, com a FMG, com a Federal Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul, onde tivesse esse artigo, ela buscava e me entregava. Eu gastei uma grana com isso, mas eu comecei a ter acesso a algo que ninguém tinha, porque eu estava na mão com a biblioteca do Brasil inteiro na minha mão. E comecei a estudar essas coisas, então, a minha primeira formação como treinador de triatlon foi lendo ciência. Então, não foi aquela coisa que eu fui fazer um estágio com o treinador XYZ e peguei o molde que o cara trabalhava e fui reproduzir isso. Eu fui trabalhar os meus atletas baseado no que eu estava lendo. E, para mim, isso foi de certa forma interessante. tem, obviamente, tem os meus déficits em relação a isso, mas também tem as questões importantes que eu não fiquei viciado no modelo A, B ou C. Eu fiquei viciado em ciência, que tem o seu lado positivo e também tem a sua limitação. Entendi. E aí, o interessante foi que eu consegui uma parceria com uma academia chamada Nadar, lá com os donos da academia, que é o Nativ e a Elisa, eram, eles, eles competiam no triatlon, mas sem nada organizado. E eu fui conversar com eles, pedi, falei, estou querendo montar uma equipe de triatlon, estou estudando triatlon e eu queria saber como é que vocês fazem. Aí na academia, ela falou, olha, a gente nada no dia que dá para nadar, pedala no dia que dá para pedalar e corre no dia que dá para correr. Ela falou, se você quiser organizar todos os treinos, você pode usar a academia, você pode usar tudo da academia que você quiser. Porra, vamos embora. E aí, eu criei uma equipe chamada Unesp Nadart na época, que eu fui receber atletas sem cobrar nada. Em Bauru, nem existia assessoria esportiva, então, essa foi a primeira assessoria esportiva de Bauru na época, chamada Unesp Nadart, que depois virou Iron Coach, que existe até hoje, mas eu não tenho mais vínculo com ela. Mas criamos uma equipe ali com uns 10 atletas amadores, começando a... Ensinava as pessoas a pedalar, ensinava as pessoas a nadar, ensinava as pessoas a correr, fazia transição. As pessoas não usavam clipe, não era comum usar clipe, não existia bike TT, era tudo road com clipe, tipo a bike do Reinaldo e do Manuel e da Luiz agora no GPDama, mas as pessoas não usavam clipe porque não sabiam, então, pô, usar clipe, tem a questão aerodinâmica, tal, tal, fomos atrás de clipe para comprar, tem todo um desbravamento legal, interessante na época. E é curioso que a gente não está falando de 1712, a gente está falando de 2003, como que o esporte evoluiu muito nesse período. Exato, exatamente. E também essa parte, como você falou, começava com os treinamentos das três disciplinas, os treinadores treinavam as três disciplinas, não tinha um treinamento de triatlon, era tipo corrida, natação e pedal, e aí, hoje, esse foi amadurecendo, que era o esporte jovem também. Nos grandes centros, em São Paulo, Rio, BH, Curitiba, já tinha treinadores de triatlon, São Carlos, que eu comentei agora há pouco, mas nos outros lugares, o triatlon sempre tinha três treinadores, ou dois treinadores, alguém que dava natação, alguém que dava ciclismo, outro cara dava corrida e sempre dava zebra, porque todo mundo queria dar pancada todo dia, e nunca dava certo. Mas evoluímos bastante com tudo isso. E, cara, quando a gente conversou, a pauta que a gente montou era pensando em treinamento para triatletas. Então, o que você vê também nessa tua evolução agora do teu lado técnico? Você falou, você vinha aos artigos, caçava os artigos, pagava os artigos, hoje a formação é muito maior. Como é que você vê também essa evolução de informação dos profissionais hoje, também dos treinadores como profissionais hoje? Eu vejo hoje os treinadores brasileiros como grandes treinadores, obviamente são seres humanos mais difíceis, mas do que os gringos, os gringos são mais abertos que os treinadores brasileiros, isso é uma coisa interessantíssima. Eu tenho um trabalho dúbio hoje como fisiologista e também como treinador de meia dúzia de gente ali, pouquíssimas pessoas, mas trabalho muito mais como fisiologista, falo com muitos treinadores e falo com treinadores gringos. Os brasileiros não deixam nada desejado desses gringos, só que os gringos são mais abertos. A gente precisa do treinador brasileiro de ser um pouquinho mais aberto ainda. E nessa questão da evolução toda, todo mundo foi ganhando experiência de como treinar para um olímpico, como treinar para um aeroman, como treinar para um aeroman, e a gente começa a perceber que de uns anos para cá a gente tem muito mais gente performando bem nessas distâncias. E os treinadores na maioria das vezes são os mesmos caras ou a grande maioria são as mesmas pessoas, a gente chegou a gente nova, mas toda essa turma evoluiu também junto. Vou dar um dado aqui muito interessante, eu tinha um atleta na época que a gente conseguiu um medidor de potência para ele. Porque medidor de potência a gente só tinha um laboratório da universidade. Conseguiu um medidor de potência para ele que era na corrente. Nem se pode falar a marca que se puder eu falo, mas se não puder também. Nem existe mais, era a medidor da potência polar. E ele era um negócio que era na corrente do cara, que media a tensão da corrente. Se chegou a ver isso alguma vez. E aí você baixava o arquivo para o computador, tinha um computador que você colocava um leitor infravermelho e o relógio, ele mandava informação infravermelho. Na hora que você ia ver os dados, ficava um negócio assim. Não tinha o frio, não tinha nada. Então era uma loucura trabalhar com esse medidor de potência da corrente. E hoje a gente tem dados muito melhores. A gente vai falar em medidor de potência. Tentos de caixa, de pé de vela, de pedal e tudo mais. Então assim, acho que o esporte tem evoluído de uma forma que a gente, para saber o que o atleta estava fazendo antigamente, você tinha que estar no treino do cara. Você tinha que pegar, o cara vai correr, você pega a bicicleta, você vai atrás dele. O frequencímetro não gravava nada. Na hora que eu despertasse o estope, ele mostrava a média da frequência cardíaca do treino em alguns segundos. Se você demorasse muito, você perdia essa média. Então você anotava no final do treino, a média da frequência hoje foi 150 batimentos. Beleza, é mais ou menos do que eu estava pensando. Então hoje a gente já tem relógio que grava isso, que você consegue analisar dado por dado, segundo a seguir. Então assim, o monitoramento do atleta hoje, é muito mais fácil. Porque a gente tem muito mais ferramentas tecnológicas para fazer isso. Então a gente consegue enxergar melhor o que está acontecendo com o atleta, consegue enxergar os pontos positivos do treino do atleta e consegue também obviamente enxergar os pontos negativos, as cagadas, que o nosso atletas fazem. Porque antigamente o cara treinava, ele não te avisava, você nem sabia. Hoje em dia, o cara sempre tem que ligar o relógio, ligar o GPS e tudo mais, você fica meio que sabendo. Mesmo o cara, ele manda para a plataforma, às vezes ele vai lá e apaga o treino, mas você sabe o que aconteceu, você recebe notificação. Então, acho que evoluímos muito em termos de monitoramento do treino. Isso é muito importante. condições maiores de treinar o cara. É o que eu ia falar, a prescrição consegue começar a ser mais exata, você consegue mexer ali com muito mais exatidão do que só o cara falar, não, passei a planilha, fiz o treino, sim, professor. Aí você vê, o cara fez um monte de cagada, você não sabe, você está baseado na confiança. Por exemplo, eu tenho um trabalho com fisiologista hoje, com alguns atletas. Você vê um atleta que fez um treino ontem, ele fez o GP, fez o treino ontem, a gente está meio perto do GP quando a gente está gravando. Cara, a frequência cardíaca dele já estava meio diferente, eu já sei que esse cara continua cansado. Só que esse cara tem outra cidade. E eu estou em São Paulo, então assim, eu consigo já entender que, ó meu, dá uma reforçada na alimentação, ó meu, dá uma reforçada no seu descanso, tenta dormir um pouco mais cedo hoje. Então eu já consigo ajustar melhor a carga e a recuperação do que a gente fazia antigamente. Hoje está mais fácil para a gente fazer isso por conta dessas ferramentas. E mais fácil e a distância, né cara? Você pode ir de qualquer lugar, você consegue estar cuidando do atleta sem precisar estar ali do lado dele. Exatamente, né? Exatamente. Isso é muito importante. Acho que eu sei que esse atleta não é você, tá não, hein? Daqui a pouco eu falo dos atletas que eu já trabalhei. Quer falar agora quem são os atletas? Os atletas aí? Eu me sinto assim, um privilegiado porque a maioria dos atletas amadores e profissionais procuram para fazer trabalhos em conjunto. Então eu vou falar dos profissionais, você vai ver que muita gente, né? Das mulheres, a Bruna Amã, Bia Neres, a Carol Forriella, a Carolina, esqueci o sobrenome dela que era lá do Rio, que mora em São Carlos, esposa do Rafael Menezes, esqueci o sobrenome dela. Mas quando ela era profissional, a gente fez um trabalho em conjunto. A Luísa Batista, a Luma, a Nayara. Então eu já fiz trabalho com todas elas. Atualmente eu não estou fazendo trabalho com nenhuma delas, mas eu já fiz trabalho com todas elas. A que eu acompanhei por mais tempo foi a Luísa, que foi por volta de uns cinco, seis anos, desde quando ela era ali júnior para subir 23 até os Jogos Olímpicos. E dos homens, aí a gente tem o Bruninho, o Bruno Matheus, Marcos Fernandes, Danilo Melo, o Luís Zodi, Manoel Messias, Igor Amorelli, o Fernando Toldi, inclusive estou trabalhando agora com o Fernando Toldi. Já fiz avaliações também com o Reinaldo, com o Yuri Vinuto, quando ele era profissional. Já fiz algumas avaliações do Flávio Queiroga, Edivânio. Então, talvez eu tenha esquecido alguém aqui, mas é que... Todo mundo passou. Praticamente todos as pessoas passaram contigo. Quase. Quase todo mundo. Quase todo mundo. E esse trabalho consiste no quê? Como é que é uma análise fisiológica? Como é que faz isso? Normalmente a gente está procurando pontos a melhorar. As pessoas acham que vou fazer teste quando eu estiver no meu auge. Não, mas o teste fisiológico, o traçado do perfil fisiológico é para entender o que você pode hoje e qual caminho a gente tem que seguir para melhorar ainda mais você. Então, o que a gente faz normalmente é isso. Eu vou entender se a gente consegue ajustar mais o ciclismo dessa pessoa. Eu com esses estudos todos, eu sou, não comentei agora há pouco, mas eu sou pós-doutor em fisiologia, em BUSP. Então, é muito estudo, muitos anos, 20 anos estudando, triatlon e outras modalidades esportivas. E eu desenvolvi, a partir de todos os estudos, eu desenvolvi um protocolo de teste de triatlon, chamado tri-teste, que eu desenvolvi e é um protocolo que segue a minha lógica de raciocínio. Então, só eu faço um tri-teste, não ensinei para ninguém fazer isso ainda. Nem sei se eu vou ensinar, mas sim. Porque são muitos anos estudando, quase 20 anos estudando isso. E nesse teste, a gente consegue entender se a corrida do cara é uma corrida que está boa, para o triatlon, que é uma coisa é pegar o cara descansado, botar ele na esteira e avaliar ele. Outra coisa, depois que ele pedala, uma caceta, e ele vai correndo triatlon. É bem diferente, se a triatlon sabe disso. Então, eu vou entender, nesse protocolo, por exemplo, como é, o que é a corrida desse cara. Eu já entendi o que é o ciclismo, porque eu faço um teste de ciclismo antes, e depois eu vou entender a corrida e quais caminhos a gente vai seguir a partir disso. Junto disso, a gente tem feito muito ajuste também, aproveitando aqui o calor que está esses dias, do teste de suor, que é um outro perfil metabólico que a gente faz, mais de hidratação, de perda de líquidos, reposição de carboidratos, reposição de sódio. Então, a ideia é manter o equilíbrio, a amostasia desse atleta durante a prova, durante os treinos, para que ele consiga entregar o que ele treinou. Entendi. Então, assim, se for pensar o meu trabalho como fisiologista, com esses tratantes de elite, todos os outros amadores que passam comigo aqui, eu quero entender quais pontos a gente pode melhorar esse cara e como é que a gente pode entregar mais com o que ele já tem. Então, a gente traz esse perfil a partir de tudo isso. acho que para a galera do triatlon que está mais acostumado a assistir, o Sanders passou muito por isso, sempre que ele quebra, ele quebra todo ano em cona e toda vez ele fala vou fazer teste de suor para aprender porque que eu quebrei em cona. Aí no ano seguinte ele não leva nada a sério do teste que ele fez, mas tudo bem, ele vai e faz de novo. Mas era basicamente isso, ficou lá e tirou adesiva, tirou com adesiva, acho que você também tem parceria com o Instituto Gatorade, ele fez com os caras. o Instituto Gatorade, porque assim, a gente tira muita informação ali, por exemplo, teve cara que perdeu dois litros e meio de líquido por hora. Caceta. Um cara que perde quase três gramas de sódio por hora. Não dá para repor isso. Não dá para você tomar dez cápsulas de sal numa hora. Você entra em colapso fisiológico. Isso é uma coisa muito importante. mas a gente, dentro do que a pessoa tem um perfil, por exemplo, de perda hídrica e de sódio e tudo mais, a gente traça uma estratégia para que dentro da prova que ela faz, ela termine em condições de continuar performando. é um estudo detalhado, individualizado, que dá muito trabalho, porque é um raciocínio que você tem que fazer, refazer, 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 pensar, repensar. E tem muito cálculo nisso, tem muita fisiologia nisso, para a gente chegar numa orientação, numa sugestão para essa pessoa que costuma encaixar bem. Costuma encaixar bem, mas a pessoa precisa fazer. E aí, é um trabalho que eu imagino que envolva também o treinador, o treinador dele vai ser ativado e também o nutricionista, né? Exatamente. É um trabalho que, normalmente, eu peço para essa pessoa o e-mail do treinador dessa pessoa, o e-mail do nutricionista e eu envio o resultado com as observações já para essas pessoas. Mas eu tenho uma dificuldade grande, né? eu recebo poucas respostas. E eu trabalhei como fisiologista de seleção brasileira de atletismo paralímpico, né? E isso era um perfil que também acontecia lá. A gente avaliava os atletas de seleção e a gente não tinha resposta dos treinadores. O atleta querendo saber o resultado dele, querendo entender por que caminho seguir e o treinador olhava aquilo lá e não concorda. Isso é teoria. Vou continuar fazendo o que eu faço, né? Então, quando eu falo que o treinador brasileiro é um treinador fechado, é nesse quesito de, pô, será que eu não preciso dar uma repensada em uma outra coisa aqui? Ok. Será que eu não preciso escutar mais meu atleta? Tem isso também, né? Ok. Entendi, né? Eu tô com um trabalho mais próximo que o Toddy, o Toddy a gente tá falando todo dia, todo dia a gente fala. Eu falo assim, pô, cara, eu acelerei um pouquinho porque eu tô me sentindo bem e eu tava entendendo que ele não tava tão recuperado. Falei, pô, cara, então se você tá sentindo bem, vamos embora. Tem dia que eu falo assim, cara, hoje não, não, hoje não. Então dá uma segurada. Então, a gente precisa escutar mais as pessoas e mais a ciência, né? Que é isso que os noruegueses têm feito pra caramba. A gente vai falar do Noruega aqui. Bom, já que você puxou, vamos falar do Noruega, depois a gente volta nos outros sistemas. Deu esse gancho aí? Estamos bem ensaiados, ensaiamos bem aqui. Coloquei na pauta, né? Disso, né? Dos noruegueses, a gente vê o Manfel tá sempre fazendo teste, acho que antes do Rosumel, ele treinou em Sierra Nevada várias vezes, tava lá o técnico dele furando o dedo, fazendo outros tipos de acompanhamento, enfim, o cara teste, muitos testes laboratoriais, a gente vê eles lá em laboratório fazendo vários testes. É isso, esse é o segredo do sucesso hoje? Eles estão ganhando tudo, né? Estão andando bem, né? Estão batendo todos os recordes, né? Estão batendo todos os recordes, assim. A gente precisa dividir ali em dois pontos, né? Que eu comentei com você. Mas a gente tem pontos positivos e limitações no que eu vou falar. Primeiro, eles são patrocinados por marcas de equipamentos de ciência do esporte. Então, é por isso que eles postam tanto sobre isso, né? Porque eles são pagos pra isso. Patrocínio, o atleta precisa de patrocínio no ponto final. Porém, eles, pelo que a gente está vendo, eles estão usando esses dados, né? Triatlon, basicamente, envolve o atleta tentar ser mais econômico o tempo todo, o atleta não ter desequilíbrio de temperatura, que a gente chama de desequilíbrio termorregulatório, né? E o atleta trabalhar em intensidades adequadas, pertinentes ao que ele tolera. Seja ele o Blumenfeld, seja ele o cara que vai fazer o primeiro short semana, no domingo, agora. Então, triatlon é isso pra todo mundo. Então, quando eles estão fazendo ali um VO2, que eles mostram direto lá, na bicicleta, em campo, em pista, eles estão tentando entender se eles estão mais econômicos pra determinadas intensidades. Isso é um ponto importante. Será que o treino tá me deixando mais econômico? Sim, não. Né? Pô, tô coletando lactato, será que eu tô ficando, será que eu tô numa intensidade realmente ajustada, adequada, que o meu treinador gostaria? O lactato serve pra ajustar a intensidade. Sim, não. Vou deixar um pouco mais forte, vou deixar um pouco mais fraco, e assim por diante. Pô, tô fazendo testes biomecânicos na corrida, no ciclismo, vou fazer ajustes no fit, vou fazer ajustes na mecânica de passada. Existe uma mudança gigantesca na biomecânica de corrida depois que você pedala. Então, pra quem só corre sem pedalar antes, na hora que chega na prova, sofre com essas mudanças mecânicas, e são mudanças mecânicas e fisiológicas que estão associadas. Então, tem uma mudança de resposta respiratória, mudança no VO2, mudança na frequência cardíaca, que são decorrentes da fadiga prévia e também da biomecânica diferente. Então, os caras estão testando essas coisas e tentando entender a evolução deles. Então, isso é muito bacana, porque, assim, o que eu escutei inúmeras vezes aqui no Brasil, isso aí é teoria. O que você está fazendo aí é coisa de livro, coisa de artigo. E esses mesmos caras que me falaram isso, hoje, os caras estão postando, que estão comprando equipamento de VO2, que estão usando lactato no treino dos atletas, que estão levando a atleta para fazer VO2 no lugar ABC. então você percebe, opa, pelo menos esse cara está evoluindo. Sim. Porque lá fora, os caras usam ciência há muito tempo, há anos e anos. Eu fiz um aperfeiçoamento em fisiologia aplicado a treinamento na Universidade Politécnica de Madrid, que é um centro olímpico espanhol de mais de 25 modalidades esportivas, inclusive o triatlo. Cara, os caras têm tudo integrado lá. O cara da seleção espanhola, ele chega lá, eu preciso disso, disso, disso. Os caras, ah, hoje, vamos fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta, isso na quinta. Relatório entrega para o treinador, discussão com o cientista da universidade, vamos colocar em prática, vamos embora. Javier, Javier, o Mola, os caras foram soberanos no circuito mundial por muitos anos, não é à toa. Você chega lá na Universidade Politécnica de Madrid, os caras falam assim, tem época do ano que os caras estão aqui. Mas tem época do ano que os caras estão em outros lugares. Ok, mas eles passam sempre por aqui. E aqui no Brasil a gente tem dificuldade em fazer isso. Muita dificuldade de fazer isso, em pegar essa ciência do esporte e colocá-la na prática. Colocar ele para o atleta tanto profissional quanto amador. Um exemplo aqui faço. O cara não usa a frequência cardíaca no treino. Mas ele usa a variabilidade da frequência cardíaca para monitorar a carga. O que é completamente contraditório, fisiologicamente falando. E é básico. É muito básico isso. Então, quando a gente não tem resultado esportivo também no Brasil, ou da maioria dos atletas, a gente também começa a entender algumas coisas quando a gente olha o cenário como um todo. Falta ciência na prática. É legal isso, porque a gente sempre que conversa com os atletas, a gente fala sobre não tem políticas públicas para o esporte, etc. Que também acho que é um dos problemas. Mas não adianta você ter talento e não tratar corretamente ou não usar o que tem disponível para tentar fazer com que esse talento progrida. não vai ter milagre, né? Aí fica mais difícil ainda sobressair em algum caso. Mais difícil. Só para você ter uma ideia, no meu pós-doutorado, a gente investigou alergia respiratória em corredores de endúrgios, corredores de triatletas. Mas na segunda parte do estudo, a gente só trabalhou com corredores praticamente. Um corredor estava buscando vaga olímpica na maratona. o cara tem uma asma absurdamente alta e ele tem que ser tratado. O tratamento de asma para asmático, ele não é doping. Ele não é doping. Tem a dosagem que o cara pode usar para que ele normalize o pulmão dele. Um cara que é asmático, o pulmão dele funciona mais ou menos uns 90% a 85% de uma pessoa não asmática. Você tem prejuízo. Na hora que você usa a bombinha, a bombinha é só para chegar e igualar a média. Só isso. Um maratonista brasileiro, que eu vou mostrar o nome, ele deixou, ele não quer usar o remédio que ele tem que usar todo dia. e o índice olímpico era 2 horas e 11 e ele tem uma marca muito perto disso. Eu não vou falar o tempo porque as pessoas vão saber quem é, mas ele tem uma marca muito perto disso. Para você entender essa coisa do, cara, nós estamos fazendo pós-doutorado na medicina da USP, nós estamos te dizendo que isso vai te ajudar, que isso é seguro, isso está dentro das das leis da UADA, nem precisa de TUI, para você ter asma você nem precisa de TUI. TUI é quando, por exemplo, a pessoa tem uma doença muito grave e ela precisa tomar um remédio que esse remédio cai na lista do DOPE, você precisa fazer uma série de exames, mandar para a BCD, que é o órgão brasileiro de controle antidopagem, e esse órgão brasileiro vai analisar esses exames e se for pertinente, eles, olha, você pode usar esse medicamento porque essa doença precisa só desse medicamento, não existe outro medicamento para curar a doença, é DOPE, mas você tem permissão. Bom, isso é uma TUI, TUI de liberação para uso de medicamento que está na lista de proibidos. a bombinha para esse cara nem precisa de TUI, né? Um outro exemplo aqui, trabalhando com um desses atletas aqui, que eu falei, vou falar o nome, o cara entrou em overtraining, mas isso há muitos anos atrás, já. A testosterona nossa, de homem, ela varia mais ou menos de uns 250 a 850, mais ou menos. Esse cara treinou tanto, 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 entrou em overtraining, a testosterona dele estava em 150. Overtraining. Não é inibição de produção de testosterona, é overtraining. Overtraining faz isso. Esse cara chegou em mim, eu falei, cara, vamos tirar a carga e ver como é que o seu corpo responde. Ah, eu vou no endócrino. O endócrino vai te dar testosterona. E não pode. Isso é DOP. E não pode. Não, mas aí foi no endócrino, não, o endócrino disse que tinha que ser testosterona, da filha, você vai pegar isso aí, vamos fazer o seguinte, vou pegar teus exames e vou mandar para a BCD. E eu vou pegar a resposta deles e vou te enviar. E você manda também perguntando a mesma coisa. Eles vão ter duas respostas. As duas respostas foram, amiguinho, você está em overtraining. Diminua a carga de treinamento, que você tem apenas isso. Você não tem inibição de produção de testosterona. Para usar testosterona externa. mesmo, isso é muito comum no esporte, como um todo, a pessoa vai no médico XYZ e a testosterona vai até 850. A testosterona está em 350. Vamos passar um gelzinho, você fica ali nos 600. Isso é DOP. Se essa pessoa fizer anti-DOP, ela cai. Então, não pode, não pode, então assim, voltando lá atrás, o cara não quis usar medicamento que ele era permitido para melhorar a performance dele, sendo que ele tinha uma doença. Ele tem uma doença até hoje, que é a ASMA. A gente tem essa dificuldade de entrar no atleta, entrar no treinador com ciência. E ainda mais o negócio autorizado, o atleta não, enfim, essa teimosia, o medo também, às vezes, de ser pego ou alguma coisa, mesmo sendo autorizado, mas enfim, é meio difícil de justificar esse cagaço todo. Ainda mais quando tem profissionais botando o nome, no teu caso, você autorizando, é o teu nome que também está em risco se o cara for pego. Exato. Quando você está ratificando é porque tem uma, você tem uma segurança do que você está falando. E de outro lado, esses mesmos caras, eles compram, é manipulados. Alguém passa uma receita de manipulado para ele e ele vai lá na farmácia mais barata de manipulação e compra o manipulado dele e fica tomando todo dia. Só que 30% dos casos de doping do mundo são por contaminação indireta. Então, o atleta se contamina sem ele perceber, sem ele saber. Então, o cara não tem um cuidado com essa farmácia de manipulação mais barata, mas com uma outra coisa que ele pode ler na nauada, ele pode ler tudo quanto é lugar, que a substância que está sendo plasma, no caso, o protasma dele é permitido, ele não faz. Então, é muito louco. Não tem, você sentava, cara, não tem lógica, né? Lógica. Eu lembro de alguns atletas, exemplo de atletas aí que tiveram essa questão sempre de manipulação é sempre complicada, né? De farmácias, enfim, tem que ter bem mais cuidado do que o que é mais varejo, né? Porque o varejo o cara tem o controle de qualidade, às vezes maior limpeza de máquinas e tudo. Exato, exato. Recentemente, só o Rubens Valeriano, o Rubens Valeriano tem três Olimpíadas no mountain bike, ele caiu no doping dessa forma. Só que ele pegou a amostra dele, gastou uma fortuna, obviamente, mandou, foi analisado e tudo mais e ele foi inocentado. Mas no doping, no triatlon brasileiro tem vários casos de doping dessa forma. Os que são por EPO não são por isso. EPO não aparece, de repente, não ser manipulado. Fica-se claro, mas os outros, alguns outros, são. É, acho que um caso famoso aqui no Brasil foi o César Cielo, né? Cielo teve esse e depois foi inocentado por questão de manipulação, de farmácia e manipulação que eu me lembro também. Sim, sim. Foi, foi. Cara, a gente falou bastante treinamento, a gente também citou como na pauta a questão de volume, volume de treino. Hoje a gente, a internet também nos permite, como espectadores, assistir muitos atletas profissionais. A gente acha que o Sam Long é um dos mais loucos hoje que treinam volumes absurdos. A gente vê cara que treina muito menos, como é que é essa regra, como é que funciona isso do teu ponto de vista? Assim, pensando nesse caminho, né, do esporte aí, tratado é que na década de 80 e 90 treinava-se até mais do que se treina hoje. Porque tinha, assim, menos competições, né? Então, os caras tinham um volume, assim, muito malucos, né, cara? hoje a gente vê cara pro Ironman trabalhando entre 30 e 40 horas semanais, né, de treino, que é muita coisa. Cara, treinar 30 horas na semana já é coisa fraca e seta. Muita, muita coisa mesmo. e você vê o pessoal do Olímpico, né, mundial aí, trabalhando entre 20 e 30 horas na semana. E isso pra profissionais, né? E, obviamente, tem alguns amadores malucos que querem... Eu já escutei isso de um cara, né? Um cara fala assim, é, esses profissionais, eles são todos dopados, porque eu treino o mesmo volume semanal deles e eu não consigo fazer o que eles fazem, né? Então, assim, o volume é uma coisa importante no treinamento, né? Porém, tem uma questão que a gente não escolhe, que é a genética, né? Que tem pessoas que têm aquele quezinho a mais ali, né? hoje, desses todos os caras aqui que eu trabalhei, o Manoel Messias é um cara que tem um quezinho assim, diferente, né? Igor é um cara que tem um quezinho assim, diferente, e Luiza é uma pessoa, uma mulher que tem um quezinho diferente. Ah, esqueci da Luiza Cravo, que também já trabalhei com ela, trabalhei com ela, sobre a gente boa. A gente boa demais. Isso não quer dizer que os outros são piores, os outros são muito bons, né? Todo mundo que eu falei aqui tem condição ali de fazer um top 5 em prova internacional. Eles são muito bons, né? A gente está trabalhando para isso, todo mundo aqui está trabalhando para isso. mas tem uns caras que tem um negócio que é que é diferente, né? Tanto que você vê agora nessa última prova no GP aqui, o quanto o Manuel se distanciou do Reinaldo, do Santiago, do Fernando Told, estava todo mundo ali pegando fogo, né? E mesmo assim, ele foi o cara que estava um pouquinho a mais de todo mundo. E o Igor já fez isso por muitas vezes também no auge da carreira dele, né? Era difícil, era quase impossível vencer o Igor há cinco anos atrás, né? Largava num Ironman, largava no meio-iron, era impossível vencer. Então, existe esse quesinho a mais e todos eles têm genética de atletas de alta performance e que quando isso está associado a volume adequado, a treinamento adequado, a sequência de treinos adequados, que é uma coisa muito importante, a gente tem alta performance. Então, não adianta também só ter volume, 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 volume. A gente tem que ter a tal qualidade na sucessão das cargas de treino. Você tem que ter descanso, você tem que ter recuperação, você tem que ter aumento de carga progressivo, você tem que ter semanas que vão dar ganho de performance. Então, a gente tem que ter tudo isso dentro do planejamento para que esse cara que já tem uma genética boa consiga evoluir. Então, a mudança no método de treinamento muitas vezes pode fazer milagres. Por que pode fazer milagres? Porque tem muita atleta que fala assim, eu cheguei no meu limite. Não dá para saber o limite de ninguém. Não dá para saber o limite de ninguém. Por quê? Porque isso é uma associação entre genético, adaptação celular, treino com volume, com intensidade, com alimentação, com hidratação, sono, hormônios. Impossível saber isso. Porque a pessoa que fala que você está no seu limite, cara, não está, é impossível falar isso, cientificamente falando. Então, assim, mudar o método, o programa, a forma de treino pode ser uma coisa interessante. Então, eu trabalho com os atletas profissionais que já mudaram de treinador e já fez efeito e trabalho com amadores que mudaram de treinadores e também fez efeito. Então, ou seja, essa mudança nos estímulos são muito importantes. pessoas falam muito que tem um dia certo para o tiro, tem um dia certo para o longão. Cara, você está fazendo a mesma coisa há anos e anos. Aí, sim, você vai ter os mesmos resultados. Aí, sim, você está no limite daquele cenário atual. Daquele seu cenário, exatamente. Então, se a gente não mudar o sistema, se a gente não mudar o processo, a gente nunca vai realmente entender o que até onde esse atleta pode chegar. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso, mas isso também demanda tempo. Não dá para você ficar pipocando de um treinador para o outro. Um ponto importante é um treinador experiente, que é uma coisa bacana. Para um treinador experiente, lembrei de um outro cara que eu trabalhei, que é o Felipe Santos. Ah, Felipe Santos, grande. que tem um treinador muito experiente que é o Homero, lá de Curitiba. Eu não conheço o Homero pessoalmente, mas admiro muito o trabalho dele. Treinador olímpico, né? O Juraci, inúmeras vezes, trabalha lá com o Juraci, da Escolinha, trabalha com o Felipe. E o Felipe foi lá e meteu o sub-8 lá em Cozumel. Indiscutível um resultado desse. Por quê? Porque está com o treinador experiente, porque está com sequência adequada de treino e um cara que tem uma predisposição para tudo isso muito boa. Então, às vezes tem atleta que quer toda hora ficar mudando de treinador, isso não é adequado. Quando mudar com treinador, fica com o cara pelo menos seis meses, pelo menos seis meses, cara, para que as coisas possam encaixar. entender o atleta demora. Entender a recuperação do cara, entender como é que o treinador está dando, a proposta que você está fazendo de orientação de cargas, se esse cara está respondendo, tudo isso demora um tempo. Então, até você entender o atleta vai um certo tempo. Depois que você entende ele, você começa a conseguir tirar cada vez mais dele, mas demora um pouquinho. Então, se tem alguém escutando a gente que não está muito contente, muda. está tudo bem. Mas tem a paciência, que é um processo. O processo não é curto prazo, é médio e longo prazo. E você falou de adaptação ao técnico e também a parte do atleta de respeitar, confiar no processo. Se eu escolhi aquele técnico que ele está passando, cara, hoje são dez minutos leve, cara, faça os dez minutos leve, senta sua bunda, você escolheu o cara ou a técnico ou a técnica para te treinar, então confia não dá pra falar que o método não deu certo se você não fez a sua parte, né? Exatamente, né? Tem muito, escuto muito disso, né? Ah, mas eu estava me sentindo bem, né? Aí, cara, eu estava me sentindo bem, é assim, é a prévia da merda, né? Exato, é um aviso, spoiler, vai dar merda. Vai dar merda, cara. Porque já mudou tudo o treino, já mudou tudo a carga, já mudou tudo a recuperação, já mudou a sequência que vai acontecer daqui pra frente, então, assim, não é matemático, é biológico, então dá pra achar que o treino em pix vai resolver tudo de todo mundo, não vai, né? Porque não é matemática, é biologia. Na matemática, um mais um sempre é dois, na biologia, um mais um, às vezes é um e meio, às vezes é dois, às vezes é dois e meio, às vezes é três, né? Então, assim, na biologia é diferente, então não dá pra se atentar métrica, 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 cem por cento métrica, sem tentar entender o contexto. Entender o contexto é muito importante. Pô, eu trabalho com métricas todos os dias, fisiologia é baseada em métrica, sempre foi, sempre será, só que aquela fisiologia é a foto do dia, é a foto do momento. Então, assim, amanhã pode estar diferente, no outro dia pode estar diferente, assim por diante. Então, acreditar no processo e tentar ajudar o processo, que é seguir o que foi prescrito, é muito importante, né? É, e você falou da questão do dia, né? Acho que isso também é importante fazer um link para os atletas amadores, Tipo, bastante atleta profissional, que, você citou até o exemplo, o cara, eu treino igual, o atleta profissional e não chego, né? Um dos grandes fatores que eu acho que o atleta amador tem diferente para o profissional é a parte de recuperação, né? Porque, em teoria, ele quer treinar a mesma quantidade, mas ele tem um emprego, ele não vive para isso, então, na hora que é para recuperar, às vezes ele está em reunião, ele está trabalhando, tem o nível de estresse ali também do trabalho, ele não recupera como um atleta profissional, porque ele não tem nem as horas disponíveis para isso, exato. E se cobra como, né? É, orientação para o atleta profissional é que ele durma por dia 10 horas, 8 horas à noite e 2 horas à tarde, isso é a recomendação básica, estou pensando no atleta profissional, você tem que dormir 10 horas por dia para recuperar de forma decente, você treinar de forma decente e essas adaptações realmente aconteceram. aí o amador vem, ele dorme 4, 5 horas por noite, porque ele acorda de madrugada, ele tem treinantes do trabalho, aí ele trabalha sentado o dia inteiro, né? Aí ele, fim do dia, ele vai lá fazer um segundo treino, aí ele chega em casa, tem filho, esposa, ou a mulher, tem filho, marido, tem coisa da casa para fazer, todo mundo tem coisa da casa para fazer, tem outra família, tem coisa para resolver, cara, aí o cara dorme 5 horas, 4 horas, 6 horas e quer, não dá, não dá, dificulta muito o processo, então a gente também precisa entender a nossa realidade, quem que eu sou, o que que eu posso, quais as minhas possibilidades, então dentro do que eu tenho eu posso isso e isso, vamos embora. E sempre que possível é trabalhar assim e tentar estender a recuperação, o sono e tudo mais, que para o tratamador é sempre difícil. E o tratamador tem pouco tempo, então ele só quer dar porrada, né? A gente estava falando sobre isso, treinar fraco, o pessoal não sabe o que é treinar fraco, né? E não sabe o que é treinar forte, porque no dia do forte ele está cansado e ele não consegue treinar forte, né? Então, você fica ali treinando mais ou menos a vida toda, então você tem estado mais ou menos e aí o cara reclama. Pô, mas... Não evolua, a culpa é do técnico, a culpa é do... É. Vamos mudar de nutricionista, vamos mudar de médico, tudo, e o cara não faz o dever de casa. Eu brinco assim, que errar é humano e culpar o outro é mais humano ainda, né? Então, assim, eu sempre vou ter a desculpa que o treinador tá fazendo errado, o treinador não é bom, mas a decisão não é legal, vou ter que me dar de curto, mas não segue o que a pessoa propõe, né? Eu vi, acho que foi ontem ou anteontem, cara, a gente tá gravando aqui, né, no dia 9, alguém repostou a foto do Strava do Blumenfeld que ele fez uma corrida regenerativa a 5h15. É, é. E quantas vezes eu já vi amigos próximos que o regenerativo é a 4h30, eu tava me sentindo bem. Cara, não é regenerativo isso, por mais... Por melhor que você corre, o Blumenfeld, que ele corre e olha o regenerativo dele que é. Exato, exato. Cara, a gente tô com três atletas no Quênia. No Quênia? No Quênia. Corredores, maratonistas, né? Que é o Samuel Nascimento, o Daniel Nascimento, o Danielzinho e a Grazi. Os quênianos que correm lá 2h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, maratona, os brasileiros quando eu chego lá pra treinar com eles tem dificuldade de fazer o regenerativo deles. Porque é 5h15, quase 6h por quilômetro, é trotinho. Os caras falam, cara, eu me sinto até mal, eu não consigo fazer. Então, o brasileiro tá acostumado, né? Printar ali o treino lá do Strava e botar no Storz. Olha como meu treino foi forte, né? A Soltana a 3h50. É. Hoje tava leve. Hoje tava leve, exatamente, hoje tava leve. Então, obviamente que esses atletas profissionais, eles estão mais adaptados a isso. Mas, cara, os amadores é brincadeira, né? Como diz um amigo meu lá de Maceió, na orla não tem Z1. Não dá pra aparecer correndo lento, né? Na orla não tem Z1. E, cara, do ponto de vista fisiológico, qual a importância de fazer um treino desse, um regenerativo? É hora que a gente vai, o músculo pra se recuperar ele precisa de nutrientes, líquido e oxigênio. Tá? Se eu fico deitado, o meu oxigênio é baixo. Eu posso ter me alimentado bem, posso ter me hidratado bem, tenho líquido, tenho nutrientes, tenho proteína, carboidrato, gordura, tal, 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 vitamina, sais minerais, tá tudo ali, me alimentei. Mas o oxigênio é baixo. Na hora que eu vou fazer um regenerativo de verdade, eu aumento um pouco o meu consumo de oxigênio e isso vai acelerar processos que o corpo tá realizando. Porque ele precisa de mais oxigênio pra recuperar mais rápido. Então, o regenerativo, basicamente, ele funciona pra isso. Pra realmente pra ajudar a recuperar, a regenerar o corpo. Então, ele tem que ser lento. Ele tem que ser devagar, né? pra que a gente realmente consiga dar um suporte pro que o corpo precisa pra que ele possa realmente se recuperar de uma forma um pouco mais rápida. Entendi. Então... E quando usar o... Quando usar o regenerativo e quando usar o off? Quando... Nesse quesito oxigênio... É... É uma coisa difícil falar, né? De forma generalista isso. Porque depende muito da sequência de cargas. Às vezes, a carga tá tão pesada que o cara merece um off. Então, não fazer nada porque a... Correu muito, fez um longo... Um longo... Um volume muito alto de corrida, por exemplo. mais um ciclismo muito longo. Então, assim, pô, não vamos mexer com essa articulação. Vamos deixar você em paz. Tá. Só que a gente precisa... O amador, especialmente, precisa tomar muito cuidado nesse dia off, né? Um atleta agora em janeiro, tava num dia off, mas tinha treinado pesado nos dias anteriores, tava na praia, aí a filha deu um trote rápido, aí foi brincar com a filha, foi no trote junto, no sprint, né? Com a criança, já sentiu uma lesão. Caramba! É, porque, assim, é o dia de não fazer nada. Muito menos dar um sprint com a criança. mas acontece, porque, assim, é involuntário, né, cara? É involuntário. Você tá ali com o seu filho, seu filho corte pra brincar, você não vai? Você treinou pesado todos os dias? Você vai, inconsciente, você vai, mas lesionou, né? Então, é dureza. Tá tanto tempo, né, sem cuidar da família que tá treinando pra cacete, né? Não vai brincar com a criança, né? É, é uma coisa difícil. Difícil mesmo. E, cara, em relação às zonas de treino, a gente falou aí sobre exercícios, leve, forte. Eu entrevistei recentemente o Galinds. Foi bem legal de falar com o Galinds que ele tem o caderninho dos batimentos cardíacos dele até hoje, ele anotava tudo, ele falou que guarda até hoje essas coisas. E era o cara, e ele falava, Gabriel, meu ciclismo é bom porque eu treino leve. Eu treinava há muito tempo leve, eu tinha, acho que, 10, 15% que ele fazia em altíssima intensidade, acho que, na carga dele. Então, o cara que, talvez, é mais velha guarda, mas sempre respeitou essa questão de zonas de treinamento. Hoje é mais comum ouvir isso, antigamente, eu lembro, quando eu comecei no treinado tem 8 anos, 9 anos, e era 3 zonas, 1 a 2 a 3, ou fraco, moderado, forte. Hoje, a gente está mais específico nisso. sim, hoje está mais difundido isso. Eu não conheço o Galindres pessoalmente, ter amizade com ele, eu aprendi a ver ele inúmeras vezes, inclusive competindo, quando ele ainda era ativo profissionalmente, não era amador, mas quando ele era profissional, ele ganhava tudo também. Então, eu ia para Santos com os meus atletas na época, conhecia muita gente lá, conheço até hoje, tenho muitos amigos lá, e o pessoal sempre comentou, o Galindres não treina em grupo, o Galindres só treina sozinho. Ah, não, o Galindres treina sozinho, ele não gosta de treinar com ninguém, no máximo, quem faz o treino dele. Então, assim, você falou, ele treinava muito leve, é nessa faixa leve, que é o fraco, o firme, o moderado e o firme, que os mais antigos usam muito, mas na realidade são três zonas que didaticamente hoje a gente divide em cinco ou em sete, né, e tem inúmeras formas de fazer isso, mas basicamente zona de treinamento é uma faixa adequada para treinar aquela pessoa. Cada pessoa tem a sua. como é que a gente sabe isso de forma assim, a melhor forma para saber isso? Por consumo de oxigênio. Então, eu sei que se eu treinar o Gabriel abaixo de 50% do VO2 do Gabriel, eu não vou ter efeito benéfico para a performance dele. Então, eu vou escolher uma faixa que ela inicia em 50% do VO2 do Gabriel, mas eu tenho que entender o VO2 do Gabriel para saber de 50%. Essa faixa fraca, leve, né, que a gente fala muito hoje, ela vai ali mais ou menos desse 50%, depende da pessoa, tá, obviamente, um cara menos treinado de 50% a 60%, 65%, um cara um pouco, um cara melhor, né, um amador bom aí, 50% até uns 70%, um atleta profissional de 50% até uns 75%, por exemplo, mas eu tenho que saber o VO2 do cara para saber isso, eu tenho que saber os limiares do cara para saber isso, porque essa zona fraca, essa zona leve, ela é abaixo do primeiro limiar que acontece. Obviamente, dá para a gente estimar, obviamente, que estimativas têm seus erros, mas dá para a gente estimar isso sem o VO2, com o VO2 fica melhor, obviamente, mas essa é uma faixa de construção fisiológica, a gente ganha mais mitocôndrias, a gente ganha mais capilares, microartérias no músculo para fazer troca de oxigênio com o músculo, para fazer troca de gás carbônico com o músculo, a gente, por consequência, leva mais nutrientes para o músculo quando você treina mais leve, então a gente gera uma série das adaptações, que o Mark Allen é o cara, o triatlo mais famoso que fala sobre isso, do método dele lá e tal, que gera adaptações que as outras faixas de intensidade não geram, então a gente tem adaptações biológicas que a faixa leve é a faixa importante para desenvolver isso, a gente tem a faixa entre os lineares, que é a moderada para forte, que vai desenvolver mais ritmo de prova, e a gente tem a parte forte, ou tal firme, depende de como a pessoa chama aí, que é a parte acima do limiar 2, do limiar anaeróbia, para quem chama de limiar anaeróbia, que vai desenvolver outras questões, então a gente tem adaptações diferentes acontecendo, e a base toda da endurance da pessoa é essa zona 1, zona 1, zona 2 ali no máximo, que é a faixa, o fraco, o leve, abaixo do primeiro limiar, então a gente tem essa faixa treinável que a gente precisa entender do atleta, fazer avaliações ou em laboratório ou em campo, ou as duas, que uma complementa a outra, para entender que faixa a gente realmente vai ajustar a SK, então quando o Galentes fala isso, ele está reproduzindo que os grandes artigos que avaliaram campeões olímpicos de inúmeras modalidades de endurance, mostram, os caras treinam a maior parte do tempo em zona 1, zona 2, acho que esse é o caminho aí, ficou claro? Ficou, ficou, e aí o que você falou, se o cara treina bem em zona 1, zona 2, quando o dia que ele tem que chegar na zona 5, ele está descansado o suficiente para que ele renda a zona 5, né? E ele entrega a zona 5, a zona 5 é intervalada, então nos intervalos ele consegue ficar mais rápido, ele consegue manter essa zona 5 por mais tempo, que por consequência vai gerar mais estímulo celular, por consequência vai gerar mais adaptação nesse cara, então é uma sequência de ações, né? Não é uma coisa só, é uma sequência de ações que vão a um novo prazo melhorar esse campo. Quais são os principais erros que você vê nos atletas amadores hoje nesse treinamento? A gente falou sobre não treinar fraco, sono, o que mais você acha que é? Não treinar leve, não seguir o que o treinador prescreve, acho que isso é um ponto bem importante, porque o treinador pensou por muito tempo no que você tem que fazer, e você vai lá e faz do seu jeito, então você não precisa de um treinador, né? Devia ser o seu treinador, Passa o seu treino, monta o seu treino se quiser aí. Não se hidratar e não se alimentar adequadamente durante e no pós-treino, às vezes o cara tem uma boa alimentação entre os treinos, no dia a dia dele, mas durante o treino o cara é um camelo, não toma água, né? O cara acha que ele vai oxidar a gordura por, né? Desde o começo do treino ali, entre aspas, obviamente, e acha que não precisa comer carboidrato nenhum, né? Então ele não vai ter performance no treino, ele vai aumentar o estresse oxidativo dele com tudo isso, vai dificultar recuperação, então assim, não comer durante o treino é um dos erros, não se hidratar adequadamente, especialmente nas provas, quando a gente faz, não fazer o seu treino, fazer o treino dos outros e na prova fazer a intensidade do outro, né? Porque cada um tem a sua capacidade de tolerância de um certo esforço, se você vai no do outro, já era, quebra e não sabe o que fazer, né? não tem o que fazer. É, a gente vê isso, acho que é uma dica interessante essa última, até porque o atleta profissional, ele tem que fazer a prova que está sendo, está sendo feita ali na hora, porque o objetivo dele é ganhar a prova, não concluir uma prova, Já o atleta abadou, e aquilo também, se o cara, eu sempre fui meio, meio nerds também, assim, eu, eu só tenho training picks, do meu lado, mas assim, eu lia, eu vi a frequência, vi a potência, eu ficava olhando as coisas para comparar dados, e o próprio training picks te fornece isso, quanto tempo você consegue ficar naquela potência X, né? Dados protocolos, tipo, você consegue ficar 10 minutos nessa potência sem quebrar. Então, quando você sabe esse tipo de coisa, está ali a informação, né? Tipo, a gente está falando do GP, né? O que tem 7 subidas do X barro. Você já sabe, se você subir o X barro a 500 watts, cara, talvez você vai subir uma vez, você não vai subir as 7. Então, assim, e ali, aí nesse caso, a matemática e a biologia se alinham, né? Vai dar merda. tipo, existe, as zonas estão ali para te falar que isso não dá para fazer, você não ficou, não ficou bom para caralho só hoje, né? Tipo, se você não conseguiu fazer isso na semana passada, você não vai conseguir fazer na prova. Exatamente. Acho que arriscar faz parte, a gente sabe, a maioria dos atletas profissionais quando quebram em prova arriscaram, quebraram, perdão, porque saíram da zona, fizeram a prova que tinha que fazer, porque, às vezes, é o que tem que ser feito mesmo, né? Atleta profissional, eu acho que é uma outra estratégia de prova, mas, matematicamente, biologicamente, ele sabe o porquê que ele, o que ele quebrou, né? Sim, sim, sim. Com o profissional, tem muito disso, né? Eu arrisco, eu jogo tudo fora, ou eu seguro onde eu, na minha zona conhecida, entrego o meu melhor dentro do que eu posso, do que eu já fiz, do que eu venho fazendo. Então, é uma coisa, assim, difícil, e é muito momentâneo, o cara na prova, ele tem que resolver isso. O cara atacou, o Messias atacou, o Colucci, vou ou não vou, vou ou não vou, é isso? Exatamente, exatamente. E esse é muito engraçado também, eu vejo muito em Kona, né? Quando a gente vê Kona, o Mundial de Kona, os profissionais, quando você vê, tem sempre um engraçadinho, começa a puxar antes, aí você já sabe, fala, ele não assistiu, ele não assistiu o vídeo do ano passado, falei que isso não dá certo, não. E aí, da corrida, veio o décimo, o nono, que era o cara que estava em trigésimo na bike, mas foi o cara que seguiu a potência dele, e fez a prova. Fez a prova dele, preciso entregar a prova dele. Cara, você falou uma questão sobre o que a mais aí, né? Você falou muito do Messias, da Luísa, e do Amorelli. Em que momento você consegue perceber que o atleta tem um que a mais? Em que idade? É muito cedo, ou é muito... Cara, eu vou te dizer, é difícil saber isso, mas... Eu acompanhei o Manuel e a Luísa desde 2015, praticamente, até 2021. Então, lá atrás, já dava para ver que... Eu lembro a primeira vez que eu mandei uma sugestão de zona de treinamento para o Eduardo, que era treinador do Manuel na época, e para o Manuel, eles assustaram com as zonas que eu montei, de corrida, especialmente. Mas assim, o Manuel já era um monstro. Tipo, você vai fazer tiro a 2,45. Não, como assim 2,45? Cara, é você, você é um monstro. Vou correr. A culpa é minha, a culpa é sua. A culpa é sua, eu só fiz, só estou colocando aqui o que você é. Então, era muito bacana. E a Luísa tinha um ponto interessantíssimo, que ela, nos testes, ela entregava mais do que ela entregava em prova. E a gente sabia que ela podia mais. Naquela época, ela podia correr para uns 37, naquela época, em prova olímpica, e ela estava correndo para 38, para 39. E... a maturação do atleta também leva ele a conseguir entregar mais, a se conhecer mais, e entregar mais o que ele pode. De quebrar. Ou seja, o medo de quebrar. tem muita coisa interessante aí, mas assim, com eles particularmente, eu percebi quando eu comecei a avaliá-los, há 5, 6 anos atrás, e com o Igor, quando eu acompanhei nos treinos dele. e... às vezes... chegava umas coisas assim que falavam assim, caramba, né? Interessante, né? Mas quando o atleta te procura e você vê que ele não tem sequer mais, como é que você trabalha esse atleta para que... é o que a gente falou, né? Existe a parte genética que não tem o que fazer, mas isso não significa que ele vai ser um atleta ruim, né? Ele tem competência, talvez ele não tenha o talento nato, mas o trabalho pode chegar, né? Como é que trabalha esse atleta assim? Eu falo o que é a mais é um... meio por cento a mais que os outros. Os outros também são muito bons, né? Por exemplo, no GP, o Fernando Torres estava pronto para ser segundo. ele correu muito mais que os caras, só ele correu mais que o Manuel, né? Mas a gente teve um probleminha na bike ali que ele não conseguiu entregar o que ele podia. Então, a gente trabalha muito em cima do que o atleta tem, do que ele é hoje tentando buscar mais e ver como é que esse cara vai desenvolver. Porque é aquela coisa que eu falei lá atrás, se a gente muda a metodologia, a gente muda o resultado. Então, a gente precisa ver como é que esse cara vai se adaptar na hora que a gente muda a metodologia. E a gente tem uma foto dele de hoje, né? O Avancini fala muito isso, né? Que ele fala assim, cara, se eu fosse me pautar nos testes fisiológicos que eu fiz, lá quando eu tinha 20 anos, eu tinha desistido. Então, assim, o teste fisiológico é uma foto do momento, que vale por quatro meses, seis meses, entendeu? O cara, o atleta é muito mais que isso, então a gente tira uma foto hoje e vai desenvolver esse cara. Até onde ele vai chegar é o tempo que vai dizer. Entendi. É o tempo que vai dizer. E por que que um atleta amador deveria procurar um fisiologista, na tua opinião? Procurar um cientista do esporte? Porque para ajustar o treino dele com mais individualidade. Acho que esse é um ponto. A gente tem, temos treinadores que fazem isso muito bem, mas a gente consegue, por exemplo, no meu caso aqui, eu consigo ter informação porque eu tenho equipamentos que os treinadores não têm. Então, eu consigo buscar a informação desse atleta que o treinador não vai conseguir lá. Então, a gente trabalha em conjunto, é um complemento do fisiologista com o treinador. Então, a gente consegue tirar um pouco mais desse atleta, o treinador consegue tirar um pouco mais dele quando a gente consegue entender mais da fisiologia desse cara. acho que esse é o caminho. Eu acho que hoje os atletas, porque você falou muito de cabeça dura, de técnicos e tudo, eu acho que os triatletas amadores são muito abertos à inovação. Pelo menos eu vejo, tudo bem, talvez ele tenha um problema com o técnico que não quer usar o que você falou, mas assim, eu vejo os triatletas muito ávidos por isso, consomem coisas, eu vou fazer teste disso, vou fazer teste daquilo, às vezes, teste até demais, que eles não precisam, não vão usar, mas são aparentemente early adopters, eles gostam de buscar essas coisas. Esse, às vezes, é um problema, porque o mercado oferece muita coisa que nem sempre tem boa validação científica. Então, o cara está usando isso lá fora. E a primeira pergunta é, calma, que eu vou procurar validade científica desse equipamento. se ele tiver validade científica, ok, nós vamos pensar em usar esse negócio. Se não tiver validade científica, cara, não vejo sentido de usar esse treco. por exemplo, o Super Sapiens, ele tem 10 a 14% de erro no exercício. Eu sei disso porque eu fiz estudo de caso com o atleta. E essa semana saiu um artigo falando exatamente isso. então, todo mundo do Traturo, Blumenfeld, o Kipchoge, tal, 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 aquela coisa que eu falei lá atrás. Os caras são pagos também para mostrar essas coisas. É um equipamento muitíssimo interessante, mas ele ainda entrega um erro grande. Então, a gente precisa tomar um cuidado. O mercado entrega muita coisa. Se isso realmente entrega o que eles estão dizendo, é outra história. E é aí que a ciência entra na parada. E por isso que eu sempre busco a validade científica das coisas. Se você entrar no site do Super Sapiens, eles não falam de validação científica do equipamento, do método deles. porque foi a validação interna. Eles não vão postar no site deles o artigo seu essa semana, que eu acabei de ler. Entendeu? É, claro. Comercialmente falando, é um tiro no pé. Não dá, é um tiro no pé. Eles vão procurar, às vezes, um outro cientista que vai falar bem do equipamento dele. E financia, financia a ciência, financia o equipamento. Então, a gente precisa tomar um cuidado do conflito de interesses, né? Que, acontece também na ciência. É, inevitável. O cientista deve ser isento, mas nem sempre ele é. É, é difícil. Só explicando para a galera, o Super Sapiens é patrocinador, um dos grandes patrocinadores do Ironman, da marca Ironman global, não aqui no Brasil. Aí tem garotos propagandos como o Frodeno, o Blumenfeld. Parece uma ventosa que os caras colocam no braço lá para ficar treinando. O que ele mede? Ele mede glicose momentânea. Então, a proposta é muito interessante. É você entender oscilações de glicose no seu corpo para você ingerir mais carboidrato e manter a sua performance ótima. A proposta é essa que é espetacular. Então, ele é um equipamento que é o mesmo sensor da Libre que os diabéticos tipo 1 usam para medir glicemia durante o dia, só que ele tem ali um segundo sensor que manda informação para o Garmin e para o aplicativo. Então, você consegue monitorar no repouso, na recuperação e durante o exercício ao vivo quanto está a sua glicemia. E ele fica sugerindo, olha, talvez seja a hora de você ingerir mais carboidratos. Legal. A ideia é muito boa. Você quer uma densidade alta, você tem que ter carboidratos suficiente para isso. A ideia é espetacular. só que a gente precisa de um equipamento com uma precisão um pouquinho menor. A precisão é geralmente equipamentos é o quê? 1 a 2% de falha ali? Ah, cara, 5% ali é um... Já fica bom. Já fica bom. Beleza. É. Mas eu vejo muita gente falando desse negócio, nunca... É legal saber disso, dessa intervalidação e até pensar dessa forma. Eu nunca tinha pensado realmente na validação científica, né? Validação científica. Tudo que chega tem que ter validade científica. Se não tiver... Você entender se realmente é verdade o negócio ou não, né? E a ciência que fala isso, a validação externa. Então, alguma universidade pega, é, puta, interessante isso aí, tá todo mundo dizendo, vamos testar, ver se é bom mesmo. E os caras testaram com os próprios equipamentos deles, da Libre, Abbott, né? Que é a empresa, com o motor de glicemia deles e tudo mais e deu esse erro aí de 12, 13%. Cara, uma coisa que eu... Você tá sempre com o Marcinho, Com o Lazari falando sobre treinamento principalmente de potência, né? No ciclismo. Eu acho que já acabou o preconceito, não sei se já acabou, mas diminuiu muito o preconceito com potência, né? Do ciclismo. A gente viu a galera que não queria treinar. E em relação à potência na corrida, você tem trabalhado com isso? Você gosta do método, não gosta? É, são métodos completamente diferentes, né? É. No ciclismo, se mede torque e transforma em potência. Ok. Então, tá medindo ali essa mudança do material ou pedal ou pé de vela ou a caixa e tudo mais. Pra corrida, você tem um acelerômetro que é o stride ou outros parecidos. Então, ele trabalha com entendendo o movimento da pessoa. Você vai colocar teu peso. Ele vai usar, quando você tá fora, às vezes, ele usa o seu GPS quando você tá no ambiente externo, né? quando ele liga antes do relógio. Então, ele pega a tua velocidade, teu peso, a tua aceleração ali e calcula, estima uma potência. Eu já usei bastante o stride em teste, na esteira, e li artigos científicos sobre ele, né? como ele é uma estimativa, você pegar dois indivíduos do mesmo peso, mesma estatura, correndo na mesma velocidade, ele vai dar a mesma potência. E, necessariamente, isso não está acontecendo. porque um atleta pode ser mais econômico que o outro. Sim. Então, os caras testaram isso e viram, por exemplo, que atletas profissionais que são mais econômicos do que atletas amadores, a potência gerada no equipamento não refletia a real potência que os atletas realmente produziam. Então, a sugestão desses artigos é a seguinte, olha, pra amador, até, ele reflete a potência que tá sendo gerada, mas pro profissional que é mais econômico, não. Eu não sei se você já usou alguma vez em treino externo, é meio chato você ficar olhando ali, pô, eu tô na potência, não tô na potência, né, é meio estranho, assim. Toda hora você tem que perder biomecânica pra ficar olhando o relógio, que potência que eu tô, né? Ah, mas na subida é legal, mas pô, você vai subir olhando o relógio, cara? Então, assim, a ideia é muito interessante, mas a tecnologia ainda não tá entregando o que a gente precisa, né? É, eu sei, eu cheguei a usar e era muito, a primeira quebra foi essa, de pensar que a potência do ciclismo é uma potência que você pode evoluir, a potência da corrida é uma potência que, se você fez o teste pra 3,30, a 300 watts, depois você fez a 3,30 pra 290 watts, é melhor, você foi mais econômico, você tá econômico e talvez se você for os 300 watts você vai pra 3,25, sei lá. Então, é um raciocínio diferente da potência dos watts pensados no pedal, mas era isso, de até acostumar... Só que o equipamento não faz isso, não te entrega isso. É. Esse é o problema, porque ele tá estimando, então ele tá estimando pela velocidade, né? Potência igual a força vezes velocidade. Então, ele tá estimando pela velocidade, é uma potência padrão. Se você pegar algumas esteiras, se você for aumentando a velocidade, ela mostra a potência que tá sendo gerada ali. se você usa o stride, a potência é igual. Você põe o seu peso na esteira, põe na velocidade, calibra o stride com o seu peso, a potência é igual. Ou seja, é uma potência padrão. Não é realmente o que tá acontecendo. Entendi. É uma estimativa fraca, né? Cientificamente falando. É, eu também, depois de desistir também, vou voltar pro meu pace e percepção de esforço, que é nada, não tem tecnologia que substitua a percepção de esforço, viu, senhores? Você tem que aprender a treinar com o pace de som de esforço também. Ter dados é legal, mas você tem que se conhecer como atleta também, né? Sim, a pessoa tem que conhecer o corpo dela. O único problema é quando ela não conhece. É. Isso acontece até pro profissional, né? Ah, não, vai dar, né? Vai dar, não, tô aguentando, tô bem, aí daqui a pouco quebra. eu só lembro do André Lopes lá que tá em Boulder, que ele foi, teve uma prova que eu tava acompanhando, o André acho que ia ser segundo ou terceiro e faltava, sei lá, 500 metros pra chegar. E nada do André chegar, eu falei, cara, não é possível, cara. E chegou o outro, chegou o outro, chegou o outro, André desmaiou, cara, André desmaiou. Ele foi pra tela preta, tela preta total, teto preto total, perdão, e desmaiou. Depois ele falou, é, cara, eu achei que dava, é isso. E não sabia, bum, desmaiei, foi parar no hospital, não terminou a prova faltando 500 metros, ia ser segundo colocado, sei lá, se ele trotasse a 5x1, ele tinha, ele tinha terminado, trotasse pra ele, né, 5x1, ele terminava a prova e deu o teto preto ali, desmaiou, enfim. Literalmente deixou tudo na prova, né, o cara fala de, esse foi real. Meu velho, pra terminar, eu gosto de botar aqui, já deu uma hora e meia já de papo aqui, duas perguntas aqui, a primeira, cara, qual foi a melhor lição que o esporte te deu? Que a gente consegue muito mais do que a gente acha que consegue. Porra. Isso aí vai ser o clickbait do episódio, olha só. Quando eu comecei a pedalar na estrada, moleque, 17 anos, rodando 70 km na estrada sozinho, tava cansado assim, via uma subida lá na rodiga dos Tamoios, Carvalho Pinto, na região de São José dos Campos. Cara, não vou subir isso aí, cara. Mano, calma, daqui a pouco eu tava lá em cima. Então, o esporte foi me mostrando que a gente pode muito mais do que a gente acha que a gente pode. Isso é muito importante. e qual que é o teu sonho hoje? Nossa, você é doente, hein, cara? Falar dentro do esporte. Pode ser dentro do esporte, na vida, onde você... Os treinadores respondam teu e-mail. É esse o sonho? Mas é que eu esteja trabalhando com um atleta que seja... que contribua muito com um atleta que seja campeão do Ironman. Eu já trabalhei com... Como eu trabalhei com vários desses atletas que eu comentei, esses caras ganharam o Meio Ironman Brasileiro Olímpico, Brasileiro de Sprint, do Atom, Meio Ironman fora do Brasil. Mas enquanto eu estava trabalhando, ninguém ganhou o Ironman. Então, assim, é... estamos aí no sonho aqui dentro do triatlo de ganhar esse Ironman. Boa. Boa, velho. Vamos para cima. Show de bola. Cara, deixa eu te agradecer pelo papo, deu certo. Bom que a gente se trombou lá em São Carlos, lá no meio daquela subida do calor. Verdade. E que deu certo da gente gravar. Sabe que, cara, aqui no Mundo do Teio está sempre aberto para você que precisar. Estamos juntos. e valeu demais. E só agradecer e te parabenizar por todas as mudanças que você fez aí no Mundo Tri e foram mudanças muito boas. Acho que o sucesso que vocês estão tendo agora reflete tudo isso. Acho que merecia pessoas como você e como vocês aí trabalhando. vou me emocionar. Não pode emocionar. Mas é... Valeu, cara. Vocês merecem e merecem cada vez mais. E obrigado pelo convite. Sempre a gente pode. Desculpa a demora. Sempre uma correria aqui. Me percam na quantidade de mensagem que eu recebo, mas eu respondo. Demoro, mas eu respondo. Com certeza. Pô, cara, obrigado pelas palavras aí. E a gente se encontrou lá no GP, a primeira coisa que eu falei foi me nota, né? Me nota. que você não me nota ou nem responde. Não te noto, pô. Não, mas tá em casa aqui. Eu sei da correria também. Eu tô olhando as mensagens aqui que eu falei nossa, eu não respondi. Teve um povo que eu odeio é de doido. Eu fingi que... Tá tanto tempo lá. Eu falei, ah, cara, melhor fingir que eu não vi mesmo que já esquecia. Melhor deixa quieto. Mas dá tanto tempo. Se voltar ao assunto, eu nem lembro mais o que era. Vamos revisar o WhatsApp, né? Vamos. Beleza. Valeu, velho. Galera, esse foi mais um MTCast do professor, doutor, Gerson Leite. Assina, escreve aí no canal, manda pros amigos, ativa o sininho no YouTube, segue a gente no YouTube, segue o Spotify, segue o Gerson também. Tá precisando lá. Todo mundo precisando de seguidores aqui, tá precisando. Boa. E pra acompanhar, o Gerson sempre coloca também uns tweets bem legais também, dando dicas de treinamento, dos cursos que ele abre também, das palestras. Então, sempre legal acompanhar lá. Fechou? Valeu, galera. Fechou.